A San Carlos Empreendimentos Imobiliários é uma união de diversas empresas de diversos setores. E ao meu lado o Alexandre Schubert que vai explicar um pouquinho mais de qual é a função e qual o negócio hoje da empresa San Carlos. A San Carlos atua especificamente na gestão de bairros, novos bairros, novas áreas residenciais, comerciais e industriais. E hoje aqui a empresa de vocês está mostrando para a imprensa o novo polo industrial Piracema. O que ele vai trazer de inovação e benefícios para quem colocar uma indústria dentro do polo? O polo industrial está localizado estrategicamente na rodovia do Contorno, quilômetro 275, dentro da malha urbana. Entretanto, sem os impactos urbanos indesejáveis que essas atividades geram. Então ele está próximo ao aeroporto, cerca de 11 quilômetros. Próximo ao sistema portuário de Praia Mole e Tubarão, cerca de 18 quilômetros. Ao lado do TIMS, da Petrobras, do Parque de Tucos. Perto da Terca, da Coimex, em frente ao Alphaville. Por fim, situado no eixo logístico importante do estado, com a malha de escoamento, com a infraestrutura desejável. E para quem está lá dentro, qual que é o maior benefício, olhando assim, estrategicamente? É o investimento seguro. O empreendimento, ele é todo regular, com todos os projetos aprovados em prefeituras, concessionárias, licenciamento ambiental, cada imóvel com sua matrícula. Portanto, investimento seguro, com preços de mercado atrativos, com alto potencial de valorização. E no momento de crise imobiliária, de crise dos mercados de ativo, o imóvel é o ativo seguro. Eu acho que também é importante a gente frisar e deixar para todo mundo entender que não é um condomínio, é um loteamento aberto. É um loteamento aberto, onde as empresas adquirem seu lote, participam de uma associação de proprietários, a qual vai gerir as áreas comuns. Mas é um empreendimento localizado numa região importantíssima do desenvolvimento do estado. E, portanto, uma área com toda a infraestrutura para se crescer, implantar e desenvolver. Alexandre, aqui atrás da gente tem uma maquete. Explica melhor para a gente como é que vai funcionar a infraestrutura do Polo. O Polo tem toda a infraestrutura, todo o sistema viário de acesso, o sistema viário interno em piso de concreto, rede de drenagem, sistema de abastecimento de água, sistema de coleta de esgoto, sistema de iluminação, sistema de abastecimento de energia, o gasoduto da HZN passando aqui em frente, por fim. Ele é dotado da completa infraestrutura para as empresas se instalarem aqui e terem um funcionamento ideal. E quem ficou interessado aí, os empresários que assistem o nosso programa, quem deve procurar para comercialização? Focus Imobiliário, 3345-8002.